Olá, muito boa tarde, uma hora seis minutos mais trinta segundos, boa tarde Rio Grande do Sul, estamos chegando com o plano de jogo, destacando muitas atrações do esporte para você, como estas, por exemplo. Caxias perde em casa e se despede da Liga Nacional de Basquete. Principal atleta do Brasil no levantamento de peso, leva susto em evento teste para os Jogos Olímpicos, ONG promove aulas de defesa pessoal para mulheres em Porto Alegre. Que pena, né? O Caxias perdeu em casa e ó, tchau, tchau, bye, bye, se despediu da Liga Nacional de Basquete. Brasília fica com a vaga para a próxima fase da confetição, da competição. Dá uma olhada. Com o ginásio Vasco da Gama lotado com mais de mil pessoas, o Caxias lutou até o final para empatar a série melhor de cinco jogos. A partida foi decidida nos segundos finais, emocionante, com o time gaúcho reclamando muito da arbitragem. O Brasília dominou o primeiro tempo, indo para o intervalo com a vantagem de 46 a 38. O Caxias precisava vencer e foi para cima dos visitantes. Virou o jogo no final do terceiro quarto com três pontos de vantagem. O confronto seguiu equilibrado ponto a ponto. Faltando 34 segundos para o fim, a arbitragem marcou uma falta contra o time da casa, que perdia por dois pontos. Betinho reclamou e levou uma falta técnica. O Brasília converteu mais dois pontos. Nos segundos finais, Brasília marcou mais uma sexta, fechando o jogo em 86 a 80 e a série em 3 a 1. Meus amigos de Caxias do Sul me disseram que foram garfiados pela arbitragem. O vôlei masculino do Cruzeiro é campeão de tudo. Ao conquistar a Superliga, o time mineiro chega ao sexto, sexto título neste ano. É brincadeira ou não? Dá uma olhada. A missão não era fácil. Faltava derrubar um gigante, o maior de todos. Aquele que já havia erguido cinco troféus nos cinco campeonatos que disputou na temporada. O mineiro, Copa do Brasil, Supercopa Sul-Americana e Mundial. Aquele que foi campeão do mundo. Só precisava de mais uma vitória para ter o ano perfeito. O Campinas não se intimidou. Saiu na frente com a vantagem de quem disputava sua primeira final de Superliga. Mas não conseguiu conter o ímpeto de Leal Hidalgo. Quando o Cruzeiro mais precisou. Quando se viu sob forte pressão, o cubano, naturalizado brasileiro, fez o time respirar. E o caminho que parecia complicado se abriu. Nesse domingo, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o time mineiro escreveu uma nova página em sua história, vencendo a partida por três setes a um e faturando o terceiro título seguido na competição. O quarto no total e o sexto no ano. Baita time de vôleibol. O hino do Cruzeiro tem que mudar, né? Nos gramados e nos gramados e nos ginásios de Minas Gerais. Bom, evento teste para a Olimpíada deu um baita susto no principal atleta brasileiro no levantamento de peso. Era só o que faltava, né? Vê comigo. Bicampeão para-americano e esperança de medalha inédita para o levantamento de peso brasileiro na Rio 2016. Fernando Reis sofreu uma lesão no cotovelo direito durante a disputa da categoria acima de 105 quilos do evento teste na tarde desse domingo na Arena Carioca 1 no Parque Olímpico da Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos, a lesão é leve. E em quatro dias, Fernando poderá voltar a treinar. O aparato sul-americano de levantamento de peso serviu de evento teste da modalidade na Arena, que será palco para as provas da modalidade. Segundo os atletas, houve um pequeno problema com o tablado, que serve de suporte para os treinamentos. O comitê organizador local já disse que para os jogos tudo deverá estar do jeito que atletas e Confederação pediram. Reparar o tamanho da criança ali também não é mole, né? Bom, o Centro de Esportes Aquáticos está pronto para receber as competições de natação e polo aquático na Olimpíada do Rio. Vamos conferir? O estádio vai abrigar as competições olímpicas e paralímpicas de natação e polo. E depois dos jogos, a estrutura será desmontada e transformada em equipamentos de natação para outras partes da cidade. E o Centro Olímpico de Esportes Aquáticos recebe ainda este mês três eventos teste, um torneio de polo aquático, o Campeonato Brasileiro de Natação e o Open Internacional Caixa Loterias de Natação Paralímpica, que reúne 212 atletas de 19 países. Caia Morim, medalha de ouro no Parapan de Toronto no ano passado e recordista pan-americano nos 400 metros livre S8, vai voltar aqui para o Centro Olímpico no final do mês em busca de uma vaga na Paralimpíada. Eu quero estar no pódio, eu quero colocar a bandeira do Brasil ali, mas primeiro eu tenho que pensar em dar o primeiro passo, em fazer o índice para os jogos e aí sim começar a pensar na disputa pela medalha. E atenção, na próxima quinta-feira vão ser definidos grupos para o torneio de futebol da Olimpíada. E as seleções estão divididas por nível de força para o evento. Veja. Pote 1 reúne os cabeças de chave no masculino, São Brasil, Argentina, México e Japão. No pote 2 ficaram Nigéria, Coreia do Sul, Honduras e Iraque. No número 3 estão Suécia, Fiji, Portugal e África do Sul. E no último pote aparecem Argélia, Colômbia, Dinamarca e Alemanha. Pelo torneio feminino serão formados três grupos. No pote 1 dos cabeças de chave estão Brasil, Estados Unidos e Alemanha. O pote 2 reúne a França, Austrália e Suécia. No terceiro, Canadá, China e Nova Zelândia. E no pote 4 ficaram Colômbia, África do Sul e Zimbabue. Grande abraço para o pessoal que nos assiste em Santana do Livramento, em Bagé, Cuaraí. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Alô, Tramandaí, alô, Capão da Canoa, que hoje está de aniversário, inclusive. Depois do intervalo é tudo muito rápido. Nós vamos conferir um curso de defesa pessoal para mulheres. Nós já voltamos. Rapidinho, né? Olha só, em Porto Alegre, uma ONG, uma organização não governamental, promove aulas de defesa pessoal para mulheres. A atividade é gratuita e ocorre no Centro Estadual de Treinamentos Esportivos, o SET, localizado no bairro Menino Deus. Um conhecimento aqui, que infelizmente está cada vez mais necessário. Acompanhe. A partir dos 13 anos de idade, já dá para estar com essa turma, aprendendo a se defender de situações que podem pegar qualquer uma despreparada. Tu tem que sair dessa situação, então tu vai bater para lá, bater aqui e sair correndo. Nenhuma dessas mulheres treina para ser atleta de arte marcial. O que elas querem é reconquistar o sentimento de segurança, o direito de ir e vir. Ele me traz uma autoconfiança, um equilíbrio emocional muito grande e faz a mulherada ter coragem de sair na rua e lutar contra a violência contra a mulher. Para se defender de um agressor, não é preciso ser fisicamente mais forte do que ele. A estratégia é atingir pontos sensíveis do opositor. Mas a prudência sempre tem que falar mais alto. O que é que tu está aqui? Para aprender a me defender quando acontecer alguma coisa na rua. Estou sentindo que a gente está muito sem segurança hoje no Rio Grande do Sul. Além de técnicas de defesa, as participantes aprendem a valorizar a prevenção. Dá para evitar situações de perigo, só observando a movimentação em ruas, prédios, no trânsito. No ambiente doméstico, não é diferente. Qualquer pessoa pode praticar defesa pessoal. O que nós ensinamos aqui é o quê? É conceito de defesa pessoal. É saber que se fizer uma base de pernas, tu vai ter um bom equilíbrio e não vai cair no chão. É saber como é que sai de uma escapada, de uma pegada de punho, de um soco, de um puxão de cabelo. Mas tudo com técnicas. Bom, o homem é mais forte do que a mulher, mas aqui a gente ensina os pontos sensíveis do corpo humano. Na verdade, é usar a força com o mínimo de desperdício de energia. Quem quiser participar de uma ou mais aulas de defesa pessoal, pode se informar pelo e-mail da organização não governamental que promove a atividade. ONG participapoa.gmail.com A inscrição é gratuita. Muito legal, hein? Show de bola. Não se metam com as mulheres, não. Olha só, a Associação Vale do Taquari de Esportes está realizando uma seleção para novas atletas praticantes do vôlei. A peneira para crianças e adolescentes que tenham entre 11 e 16 anos será realizada no dia 15 de abril, às duas da tarde, no ginásio do Colégio Martin Luther, em Estrela. Informações você obtém pelo telefone 5137-1248, 5137-1248. E lembrando, né, que você... Já encerrando? Já? Lembrando que você, então, vamos encerrar, que você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. Está aí na tela, é só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aí para vocês e às 9 da noite tem o reprise, tem a reprise. Então era isso. Muito obrigado a todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado a grande Porto Alegre. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!